É o MK na voz, tô com o Daganja na pista Só fé MK, vamo junto Deus usa os loucos pra confundir os sábios E silêncio me acalma, isso é parte do aprendizado Cê vai colher do fruto que foi plantado Mesmo quando você, parceiro, é desacreditado Desconfiança no olhar vejo de vários Mas continuo a caminhada, aprecio cada passo Bagulho é louco, veja quem tá do lado Seu aliado, ou talvez seja aquele amigo falso Da traição, meu mano, aqui ninguém tá salvo Lembro minha mãe falando, filho, cuidado com o mau olhado Só de pensão errado tá sentenciado Faço minha oração ao pai pra me manter blindado E de vazio é a oficina do diabo Eles te querem fraco pra te ver no fundo do buraco Cabeça em que deu papo, conspiração descarto Superação é fato, eu sei o homem é fairo Sou olhador apenas um criar de fé Graças a Deus que sempre ele me mantém de pé E a oportunidade que sempre eu sinto falta Por isso a adrenalina corre no meu sangue alta Só fé pros favelado com dinheiro Só fé, nem que eu grite pro mundo inteiro Só fé, todos parceiro que tão preso Só fé, tudo no máximo respeito Só fé, pros favelado com dinheiro Só fé, nem que eu grite pro mundo inteiro Só fé, todos parceiro que tão preso Só fé, tudo no máximo respeito Só tô de pé porque minha mãe tá de joelho Se você não me conselha, você vai ouvir coitado Abraça o papo, senão o papo te abraça Depois crime, te recruta e dos dezoito cê não passa Uma sedução que só em Salvador tem Outro lugar nem vem É original, difícil se criar Na terra de quem tem, tem E quem não tem, não tem Somos iguais, querem diferenciar Tem bala, tem lança Hoje nós tem de tudo Criança aprende na rua Porque não tem estudo Eu não me iludo Com puta nem nada desse mundo Sobre minha vida Hoje eu nem quero mais falar Segredo de estado O que se vê não fala Crime não aceita falha Sente o gosto de bala Bem-vindo ao meu país Quem não quer ser feliz Multiplica o dinheiro Fica rico e sumir 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 Fica rico e sumir